O início da caminhada profissional requer disposição e dedicação de quem almeja uma colocação no mercado de trabalho, que a cada dia está mais exigente e competitivo, não tenha dúvida disso, né? Mas com o auxílio de parcerias, a... O que é que tem aí, ô equipe? Estou querendo falar aí? É contratação. Ah, contratação. Pode ser mais fácil ao longo do processo. Vamos ver a reportagem aqui, pode balançar. A proposta do CEO, o Centro de Empregabilidade e Oportunidade, é encurtar a distância do aluno graduando em um dos 29 cursos da Univale ao mercado de trabalho. É um departamento criado para dar toda a assistência aos nossos alunos, desde o primeiro período até o último período e pós-formando, quando ele resolve fazer uma pós-graduação, no sentido de conectá-lo ao mercado. Então, nós aproximamos o nosso aluno do mercado, trazendo as empresas para dentro da universidade. Começa desde o primeiro período. Ele pode nos procurar aqui no Centro de Empregabilidades e Oportunidades e requerer aí a oportunidade de fazer um estágio. Então, ele vai, por exemplo, escolher uma empresa no mercado que tem aderência com o curso dele e vai começar a aproximar dessa empresa ou desse mercado, desse ramo de atuação. E ao longo do curso dele, ele pode ir desenvolvendo os estágios não obrigatórios e mais tarde o estágio obrigatório que a maioria dos nossos cursos tem. A caminhada envolve um processo de uso do conhecimento adquirido na universidade. Foi o que aconteceu com a Ana Júlia, que após pegar o canudo do curso de jornalismo, conseguiu emprego no marketing desta empresa. Quando eu entrei em jornalismo, eu acreditava que era só o jornalismo de TV, de rádio. Quando você entra aí, é que você entende o que é o jornalismo, o que é a comunicação e o marketing. É uma ramificação do jornalismo e de outras áreas da própria comunicação. Aí poder atuar hoje na área de marketing, que é uma área que o mercado pede muito, é uma experiência muito boa, porque vai me desenvolver grande parte de um conhecimento que a faculdade já me propôs e que eu vou poder entregar para a empresa e para o próprio mercado também. Voltando para a universidade, o apoio aos empresários parceiros da instituição garante a oportunidade aos candidatos recém-formados. Nós temos 29 cursos, mais 6 cursos à distância. E depende muito da vontade do aluno. O papel da Univali é fornecer todas as condições necessárias para que esse aluno tenha a oportunidade. Então, vamos imaginar aí uma média de alunos formados nesses 29 cursos, que sejam 300, 500, todos eles têm a oportunidade de já atuar no mercado desde o primeiro período. Com os casos da Covid-19 mais brandos, a área de saúde continua em alta e atenção para os cursos mais requisitados. Não só na nossa região, aqui no leste de Minas, mas como todo o Brasil e que só o mundo, são as áreas da saúde que estão sendo muito requisitadas. Também há uma explosão agora, uma requisição de mão de obra muito grande, a demanda da construção civil. O direito também tem explodido aí bastante. E os cursos de administração não ficam atrás, porque precisam de gestores para tomar conta de tudo isso. Bom para quem formou e já garantiu seu lugar no mercado de trabalho. Foi uma experiência muito boa, né? Porque quando você sai da universidade, você está com todo o conhecimento, a grande parte dele, ainda fresquinho na cabeça. E quando você já consegue sair empregada, isso é muito bom, porque você consegue aplicar esse conhecimento numa atividade prática e isso te leva a conhecer melhor o mercado de trabalho, te auxilia no networking. Olha, a nossa missão é transformar vidas por meio da educação. Então, estar no CEO é um grande prazer, é uma grande conquista para a Univale. É um departamento novíssimo, mas que segue uma linha da atualidade, que é favorecer o aluno enquanto ele está aqui, por meio dessa formação de laboratórios, de estágio, para que ele se torne um profissional absolutamente completo quando ele for para o mercado. É, e ser completo. Hoje o mercado busca muito, além de profissionais versáteis, né, que fazem mais de uma função, ou funcionários que têm inteligência emocional em dia, né? Que isso é raro, sabia, Lamonier? O que é inteligência emocional? Por exemplo, eu estou num dia muito triste, eu tenho que apresentar o balanço geral, ué. Eu estou muito eufórico, tem que apresentar do mesmo jeito. Já pensou? Se eu passar um de sabor e chegar aqui e ficar... Não, tem que ser inteligência emocional. É, é quem vai brilhar no futuro, vai ser isso aí.